Esperanto desfala eslabaro interlapopului. Em poucas palavras, Ana define a língua. Cerca de 20 pessoas de poços e região se reuniram na Casa da Cultura para o Encontro Sul-Mineiro Regional de Esperanto, em busca de novos contatos com a língua. O objetivo de ensinar Esperanto nas cidades é justamente fazer a propaganda dessa língua e mostrar as possibilidades que ela oferece, no sentido de se comunicar com pessoas de outros países, de quebrar os preconceitos em relação ao que está acontecendo no mundo inteiro e sair do seu próprio conceito, das suas próprias verdades e conhecer outros olhares. Criada há 125 anos na Polônia, cada vez mais o Esperanto vem ganhando seguidores. É o caso do rapper Tony, que há mais de 20 anos estuda a língua polonesa. É no Esperanto que Tony encontrou um facilitador da comunicação global. Você participar de um evento desse, em princípio, te possibilita uma elevação naquilo que nós, seres humanos, buscamos, que é o crescimento. E crescimento, seja ele de contato, ou financeiro, ou comercial, ou cultural. E é através das rimas de um poema em louvor à língua Esperanto que o rapper se comunica com o mundo.